Como é que é pessoal? Boas! Daqui quem fala foi Kolfi, sejam bem vindos a mais um que? Um vídeo, né? Chat PT, porque eu não tenho conteúdo para fazer, porque vocês não me dão ideias pessoal, eu peço a vocês Pessoal, dêem-me ideias, deixem aí nos comentários, mandem-me para o Instagram, nada, eu vou deixar aí outra vez o meu Instagram Aí abaixo, para vocês darem-me ideias se quiserem, está bem pessoal? Então bora lá começar, vocês também não nos gostam, não é? Chat PT, até gostam, se apareceria mongos, mongloides, não é? Caso não apareça o vídeo vai ficar uma porcaria, não é? Vamos rezar que haja, não é? Então, bora lá pessoal. Olá primos, vocês passaram-me porquê primos? Sim, vocês são meus primos Pois somos homos Somos outros primos Sinceramente, vocês não gostam de mim, é primos? Eu sei que sou a nó do A Negra, da família, né? Mas por amor de Deus És de onde? Sou de Setúbal, prima. Sinceramente, se tu não sabias de onde é que eu era Não, não nos diz aqui nada O que é que estás aqui a fazer? Já viste um homem que estava a bater à pinheta? Ele estava assim, tumba, 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 tumba Não, ele estava a agarrar num martelo e estava a bater na parede Não estava não! Ah Toy, ficaste traumatizada Sim Não fiques assim, prima A vida é assim, eles não têm mulher, não têm filhos, não têm nada, eles vêm para aqui O que é que estás a fazer para visualizar aqui? O que é que estás a fazer para visualizar aqui? Não sei, talvez seja youtuber e esteja a gravar um vídeo para o Youtube Aposto que estás a gozar Claro, estou a gozar, claro, sim Estou a gozar, sim Sim, estou a gozar Com um micrófono Não acredito que estás a fazer um vídeo Espera, é que eu estou muito feia, não pode aparecer assim no Youtube Deixem-me consertar o cabelo O que acontece daqui? Olá meus primos, sou eu, o Rato Mickey Como é que chama o teu canal no Youtube? Vou já pesquisar O que é isso? Ah, vai escrever aqui Olha, ficaste sem... Ficaste mudo Fiquei mudo Olha, isso não é nenhuma conta Fa... Fe... Fake Wolf Olha, isto não é um canal, desculpa Vamos ver o que é? O nome é... Estavas a dizer muito bem É Fake Wolf Que burra Oh prima, não deixa a vista assim, prima Espera aí, eu vou procurar Eu estou falando E vocês são dono de primas? E primas? Leiria! Estão aqui? Ele tem um canal no Youtube Estão aqui no Youtube? Estão aqui no Youtube? Estão aqui no Youtube? Bruh Não, não, não Somos daí que possivelmente devíamos estar aqui A primeira aparição Chate Ele já fez um vídeo aqui E estou a fazer outro Yes Ainda bem que tens poucas visualizações Mete-nos no vídeo Mete-nos no vídeo Assim nós partilhamos Se não meteres Não vão aparecer Claro que vão aparecer Caralho Pum 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 Também recebemos um unboxing Doente 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 Ele faz boi boi! Ah, eu estou desculpa! Ah! Não foi para você no Youtube! Ele para te editar o vídeo! Ah! E se inscrevam game likes! Não se esqueçam! Ah! Ele é boi ferrano! Mentira! Eu sou mau! Não sou nada! Quem é que sou eu? Quarenta mil vozes! Então prima, quando é que me vens reventar o cagueiro? Quarenta mil vozes! Olha as vozes! As pessoas só se lembram de mim as vozes, levam um castigo indiano que vos fode! Eu dou assim capicha na testa de cada um que vos fode, pá! Ah! Ah! Eu sei que tu querias prima! Mas tem calma! Estamos a guardar para o final! O Nico está a rir! Ele também está a saber! Ele também está a rir! E assim as pessoas... Ficou ziadinha, pá! O que é que podemos fazer? Pessoal! Vocês pensam assim! Foda-se! Este que é um dos cornos! Tipo olha para aqui para a câmara e depois olha para ali! Tipo a câmara está aqui, né? Depois o chat PT está tipo aqui! Eu estou aqui tipo a ver-me aqui e depois estão ali as pessoas ali em cima! É por isso que eu olho para aqui! Para ver as pessoas! Também é um bocadinho para eu estar tipo a olhar para as pessoas e falar assim sem estar a ver a cara delas! Sim! Continuando! Vamos fazer mais um bocadinho de vídeo! Vamos lá! O que é que está a passar contigo? Estás bem! Oh! Olha a cabeça! Hello! Hello, sweetheart! Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? O que é que significa? Isso parece um inglês! Sabes o que é que eu sou? Não! Você não sabe quem eu sou? Não! Não sei quem é! Hello! Eu tenho muito medo! A sério! Hihi! 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 No tempo deles! Não mais não! Querida! Eu só te vou violar devagarinho! Sabes? Estava a brincar! Não, não estava! Hihi! 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 De volta! Olá! Olá! Eu tive que matar um... Eu tive um bocân... Yeah! Tive pânico desse palhaço. Porquê? Eu tenho pânica palhaços! Não tenho. Tu não viste foi eu a fazer isto na escola, a correr atrás das pessoas, e a fazer estas vozes? Ainda bem que não és da minha escola! Até fiz a pessoas que não conhecia. Pois. Eu era atingida logo. Porque tu ias saber que eu tenho fobia a palhaços. Ias-me fazer isso o dia todo. Por que fobia a palhaços? Os palhaços são fulfinhos. Eu até os enrabava. FULFINHOS! Eu enrabava os assim fulfinhos. Sem dúvida. Eles são lindos. Eu até aqueles das festas. Que andam assim tipo a dar balões as crianças. Até desse eu fujo. Eles chegarem assim ao peito e assim. Não. Levavam tipo uma chapada. Porque tenho medo. E a mim não faz-me uma chapada amiga. Se eu não soubesse quem era. Apareces-me uma escarada de palhaço. Não, não sei. Depende da minha reação. Jesus. Eu chegar assim com um machado. E a fim destas vozes tu. Ai caralho. Mas não tinhas mais corrida que eu. Não. 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 Estás a ver como é a tua aspiradora? Se puxares para a velocidade... Sou eu. Que? A espar? Sou eu. Se você quiser. Que? Se você quiser. Você pode pegar meu peito. Você pode? Ele poderia pegar ele a espar da pila. Para ir para a terceira quartas vezes. Ei. Se você quiser. Você pode pegar meu peito, meu amigo. Prima, Prima, não te engasgas que escapelaste querida, ainda agora estás a comer, já te estás a engasgar Prima, se você quiser, você pode me encerrar meu irmão, vamos ter uma grande problema, mano, ok? O que é que ele está a fazer, e se você quiser, se quiser, até logo, até logo, onde é que é a porta, já nem vejo a porta Eu não tenho minhas calças vestidas, é a clássica estratégia do gajo que se quer menstruar enquanto fala com outras pessoas, mas não quer ser depada Por acaso, tens uma técnica excelente, porque não topo que a tua mão está a fazer isto Por isso é que ele tem uma luva, tem uma luva e tudo Para não sujar a mão enquanto está para ali, tipo Olha, não leves a mão, mas eu vou usar a tua técnica Também tens o teclado protegido para não sujar A duas mãos, agora é ele que é baixo Claro, até tenho um microgaitas Agora, vou me em baixo, vou-me a se agarrar Eu vou-me a se agarrar O que é que é que é uma garrar? Queres-me agarrar na espingarda? Prima! Oh pá, eu vou avançando ao lápis Então, eu me parece que teria uma grande espingarda É mais, tipo assim, uma... Uma pesteinha de água O que é 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 de recarregar a minha espingarda, prima? E dois meninos! Prima! 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 Olha para mim! Queres recarregar a minha espingarda? Sei que sabes! Eu só te vou perguntar uma coisa... Tem aí alguém para me atender ou não? Só que eu... Só que eu... Só que eu... Só que eu um café... Se faz favor... Um café... Assim uma... Uma biquinha, sabes? Como os velhos dizem, uma bica... Ah, ok! Agora estou a te ouvir, não estava a te ouvir? Não estava a ouvir o quê? Eu só disse que queria um café, pá! Se faz favor... Queres um café? Não estou a te ouvir... Não me estás a ouvir o quê, pá? Estás a me enganar... Estás a me enganar... Não me estás a ouvir o quê? Agora estou... Agora estou a... Sie... Estás a me enganar... Eu não! Eu vejo... ... Library of the Game! Não, não é... Só se for a sua casa e roubar-lhe o telemóvel e... É por isso que estás de luvas! É por isso que estás de luvas! Lá me aparecia! Porquê? Para me assaltar o telemóvel... Para me roubar o telemóvel! Então pá, como é que é? Está tudo fixe! Está tudo fixe! Está tudo e tu? Eu estou muito bem, mano! Eu estou muito bem, mano! Eu estou muito bem! Então... Tu fazes lá... Calma, calma, calma! Deixa-me falar! Já falas! Ok, ok! Tu às vezes fazias direitos lá para o Facebook? É verdade, é! Eu lembro-me! Eu cheguei a ver uns dois ou três! Mas era no grupo ou era no Facebook? No grupo! Acho que era no Socializa! Né? Ah, sim! É pá! Eu cansei-me! Eu uma vez vi... Nós até vimos uma vez na aula! Nós até vimos uma vez na aula! Uma vez na aula! Eles que se fodam, pá! Eles vão todos para o caralho! Eles vão todos para o caralho! É verdade! Então... Cada um é como é, né? Mais nada! Mais nada! Mais nada! Pois! Diga-lá o que é que tinha a dizer! 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 Ah! Essa camisola é da Itália! É da Juventus! Ah! É da Juventus! Sim! Sim! É da Juventus! Ah! Eu estou aqui a jogar FM! Aqui no computador! Fazes bem, mano! É assim! É a vida! É assim! É a vida! É verdade! Olha! Conheceste-te! Diz! Diz! Conheceste-me logo! Conheci! Deu logo para ver que eras tu! Sim! Pode ser! Olha, mano! Fica bem! Fica bem! Obrigado! Um abraçozão! E bom Natal também! Bom Natal também! Tchauzão! Tá bom! Obrigado! Então é pessoal! Espero que tenham gostado de mais um grande videozão de ChatPT! Não se esqueçam de deixar eu o vosso grande mega likezão! E é assim pessoal! Fui!